Máfia X Família F.S.Trobo Anda comigo mano, eu vou te levar Até o fundo desta rua, onde vais visualizar Tropas que apertam a mão na frente e atrás, estou tipo a mar Damos que se colo ao teu bolso e não sabe expar Tropas com bolso roto e não mudam de calças T-shirt que rompeu, fizeram-te misola de alças Comer maxi no pé, aqui tu és o calças Pois gabam-se bué Olha aí mano, não são falsas Nesta rua tu vês merda, mas só poucos que assumem Tem paquia no plado, tanto fumo faz nuvem Quando chove é alto, é que a calma ou poucas consomem Aqui carros da bongó é normal que circulem Enche-vos a vender, a dá-cola e o ar nos dentes Alunos a chumbar, está sendo repetentes Vês estrelas a brilhar no fundo, estrelas catentes Já vais a meio da rua, diz-me como é que tu te sentes A rua é normal, uma história mal contada Tudo é ilegal, zona está controlada E a rua é normal, uma boca mal fechada Fazem tudo por nada, se a mim não me diz nada Vida muito vistosa, a posição é muito fechada Aqui se brilhas muito, a luz é apagada Eu vou sorrir para ter bem, a luz está se interessada A ver se a viada, se a mim não me diz nada André Hitman, feito o que a gente está a falar Gente com telhados de vidro, sem pedras para atirar As casas desta rua, para mim são mais suspeitas Deitam olhar naquilo que é teu, desde que acordes até que me deitas Rondas diretas para o peito, as conversas para os estranhos Suores, canseios, não controlas os olhares Exponso nada, ficam cheios Medos, rodeios Reiras invejosas, ansiosos para conseguir mais A era do quem tem mais, do que vale mais Tropas ou bens materiais, dinheiro e outros tais Negócios e amigos, são palavras rivais Os filhos não querem amor, só fantasias sexuais A flores linha dos pais, pássaros em festas ou festivais Para a aventura mais louca, em portar dos carnais Aqui não há love, nem meninas sentimentais Existe algo açoante para ter a dose dos cristais Na rua é normal, uma história mal contada A tudo é ilegal, zona está controlada Na rua é normal, uma boca mal fechada Fazem tudo por nada, se a mim não me diz nada Vida muito vistosa, posição invejada Aqui se brilhas muito, a luz é apagada É uma sorrir para a carteira, a luz está silenciada Conversa da viada, se a mim não me diz nada Tá pá, escrevei-me que é eu, não é, mano? Lá pá, muito forte para que não era contar a isso Aqui é muito chifre, não tem problema Tens ter cuidado, mas você se confia Muito fofo e aproxima, para que todos os algeiros Aqui encontram os teus secretos Também há aqui muitas mulheres que fazem-se interessadas ao vivo Só por bens materiais, outros tais assim Tá coi, me das a mão Estou rodando a mão Qual a pena vai-te vir puxar o braço? Faz-a nesta rua que a gente aprende muita coisa Nela que tu creches Ela faz-se de um homem Não vale a pena cuidar de você Desculpa o problema que a gente aprende a sua parede A tua ex-família Manda mensagem para as ruas Na rua é normal Uma história mal contada Tudo é ilegal Zona está controlada Na rua é normal Uma boca mal fechada Fazem tudo por nada Se a mim não me diz nada Vida muito vistosa Posição invejada Aqui se brilhas muito, a luz é apagada É uma sorrir para a carteira, a luz está silenciada Conversa viada Se a mim não me diz nada Se a mim não me diz nada Se a mim não me diz nada Reuso Go!